TOKU CAST Uma distribuição Tokusatsu.com.br O Fantástico ou Não TOKU CAST está no ar Eu sou o Gil, você é o Sena Você é o Sena, eu sou o Gil e a gente voltou Opa, sou ele Sou o Sena e voltamos Um programa gigante Um programa gigante mesmo Deveria ser o episódio zero, mas não é Vamos falar finalmente de Ultraman aqui A gente podia falar de várias séries De vários filmes Mas nós escolhemos o Ultraman Mega Batalha Na Galáxia Ultra Assim como é no Brasil Ou Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend Japonês, como é que fala? Uru Tora Batouro Daikaiju Esqueci, peraí Daikaiju Batouro Uru Tora Ginga Denzetsu Isso, isso mesmo E daí com a gente pra falar de Ultraman zero? Opa, trouxemos os gigantes aqui Direto da Terra da Luz Estamos com o Kuroda E aí, seu pessoal, eu sou o Kuroda E Ultraman de verdade Levava os caras no suplex E não no raio laser Eita, estamos aqui também com o Tsurugi Boa noite, sou o Tsurugi Estamos aqui também com o Volney E aí galera, Volney Oliveira na área Estamos aqui também com o Udi Bom dia, boa tarde, boa noite E pra falar de Ultraman A gente trouxe aqui o maior especialista do Brasil Sobre Ultraman O Tsuburaya brasileiro O grande Fábio Ferreira Fábio Ferreira, Ultra Gago E dos Kaijus Fábio Ferreira, que ainda era um garoto Quando o Cabral chegou no Brasil Boa noite a todos É um grande prazer estar aqui E Kuroda, valeu Por voltar a postar o vídeo do Cassino Galera, vocês estão dando boa noite Mas vocês sabem que o podcast não é noturno não, né? Mas o mais engraçado foi o boa noite Foi o Cassino Cassino! Cassino! É Sábado Azul Vocês se lembram dos poderosos heróis Que um dia vieram de uma estrela distante Para proteger a Terra? Ultraman Uma legião de super guerreiros Cujo nome se tornou uma lenda Ultraman Ultraseven E Ultraman Jack Ness Taro Eles são os irmãos Ultra Vindos da nebulosa M-78 Esses poderosos guerreiros Dotados de grande coragem e compaixão Lutam incessantemente Para proteger a paz e a justiça na Terra E por toda a galáxia Com o passar do tempo A humanidade partiu para desbravar as estrelas Zab Space É um grupo formado por especialistas em desenvolvimento interplanetário Eles se aventuram pelo universo em busca de novos recursos naturais Porém, infinitos perigos e grandes batalhas contra a escória da galáxia E terríveis monstros Estavam à espera deles por todo o universo Este alien, meio humano, meio alienígena Ele possui em seu sangue o DNA do alien Rayblood E se tornou um guerreiro Raionix Cujo poder é manipular monstros para lutar contra seus inimigos Sempre lutando pela paz no universo E contra a natureza sedenta por sangue herdada do alien Rayblood O destino do universo corre perigo E o novo desafio espera por humanos e pelos irmãos Ultra É o começo de uma nova lenda Mega Batalha na Galáxia Ultra O Ultra Galaxy Mega Monster Battle O Ultra Galaxy Mega Monster Battle aqui Essa Ultra Man Ultra Man Mega Batalha na Galáxia Ultra, né? Como saiu no Brasil Tem dublado Tem licenciado Tá aí disponível em DVD Blu-ray E também tem fácil de achar no YouTube É um filme da Tsuburaya Ele saiu em 2009 Se não me engano 43 anos de Ultra Man Estavam sendo comemorados naquele período Isso, isso mesmo E ele é um filme que vem de uma série anterior Que é o Mega Monster Battle Além de ser um filme pra essa série É um começo pra um novo universo E é um filme dirigido pelo Koichi Sakamoto Koichi Sakamoto dispensa apresentações Já dirigiu coisa pra caramba Além de ser switch actor Também ele foi, né? Na verdade Ser não, ele foi, se não me engano Power Rangers Tem Power Rangers Tem Kamen Rider Tem Ultra Man Tem de tudo aí no currículo do cara E manda bem pra caramba E esse filme é um filme Que é Na minha opinião Já começando Já a conversa Antes da gente entrar Na história do filme, né? Até pra vocês também Poderiam opinar Mas é um filme que Divide O Ultra Man pra mim O Ultra Man Até onde ele era Mesmo com os filmes legais Que teve anteriormente Lá dos Dos irmãos, etc Esse filme Gera pra mim Uma nova geração Uma nova era De ouro Assim Da família Ultra Cara De tão bom que é o filme Tão bem coreografado Etc E tal E foda pra caralho Sem contar Que só a cena Do Belial Já saindo no tapa Com toda a irmandade Ultra Já vale o ingresso Sim E como foi dito antes Também É o primeiro de muitos, né? E assim Ultimamente A gente tem visto A geração dos Ultras Com muitos Assim Sempre tem um filho De um Ultraman Principal, né? No caso Aqui a gente tem O filho do Seven, né? Só quem não viveu Na Terra Não sabe quem é o Seven Falando em filho do Seven, né? Cara É isso aí O filme Ele apresenta o filho do Seven E é legal que o filme Não fica perdendo tempo Enrolando a gente, né? Contando historinha E tal Tudo ele gira em torno Do Belial Do Ultraman Belial Que é o grande vilão aí E hoje Inclusive é o maior vilão Da família Ultra, né? Do Belial, né? Gira em torno também Do Ultraman Zero Do filho do Seven, né? E até entrar o Seven Realmente O Zero Perdão Realmente na história A gente vê ali Muito do Mebius Que inclusive era Ultraman Acho que da época A série do Mebius É sensacional E os Ultras antigos, né? Você vê A produção valorizando Todos os Ultras anteriores Praticamente Todos aparecem Com exceção de um outro Que tem a ver com Com série, etc Acontecimentos Porque não tem Tigan Não tem Gaia, etc Cara é animal E nessa pegada, Seninha Joga aí o sinopse Pra galera E vamos falar sobre o filme Que é o que vale, né? É, basicamente Como você falou O Belial É um Ultraman Traidor É um Ultraman Renegado Nabundo Canalha O Belial, cara Ele veio de um jeito Estrondoso, né? Ele Eu não sei Se tem a ver Com o concept art Não sei Mas ele lembra muito Do Carnict Sabe? Ele tem um visual Totalmente Animalesco Por assim dizer E ruim mesmo, cara Ele já é apresentado Sendo ruim, tá ligado? Matando o cara Que libertou ele, velho Isso É com marca, né? Cara É legal É legal Ter um vilão É foda Não é legal ter vilão Mas o vilão tem que ser ruim, né? Porque a gente vive Atualmente tem uma historinha De que o vilão é vilão Só porque ele Roubaram a bola dele Na infância Que é foda, né? É O vilão que o Belial Mata logo Quando ele é libertado É o Alan Zabu Que na série clássica De 66 Se tornou um falso Ultraman Nesse caso aqui A gente tem um falso Ultraman Inclusive, né? E o legal também É contar a história do Belial Que mostra o Belial A forma dele Normal de Uta Antes dele ser corrompido Tem muito do Star Wars Também nesse filme, né? Antes dele ser corrompido E tal E mudar pra aquela forma Finista que ele tem, né? É, até a cor dele muda, né? Isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa também Que eu vi em uma outra franquia Que a gente Deixa com outro cast aí Que é o Garo, né? O lance do Garo Fugindo um pouco aqui Do tema Que são a Ordem dos Cavaleiros Macá E que eles têm que protegê-la Sim, sabe? Mas sabe o que me lembrou bastante? Mostrar a Nebulosa Daquele jeito Já tinha mostrado Acho que em outras produções Não me lembro Mas vendo o filme Eu lembrei muito de Oa Tainas Verdes, sacou? Ah, sim Você tocou nesse assunto É Lanterna Central Entre aspas, né? Achei bem maneiro isso, cara É, se você analisar A Irmandade Ultra Nada mais é Do que uma tropa Que protege Todo o espaço, né? Em vários lugares Isso é muito Tem uma referência Interessante, né? E quanto ao que você falou De já terem mostrado A Terra da Luz A Terra Iluminada Lá deles Ela já tinha sido mostrada Em flashback Em séries antigas Da Era Shoa Eu não lembro se foi No Tarot Que mostra É, foi no Tarot Que mostra ela desenhada Em ilustração Na época Os caras não tinham grana Pra fazer esse tipo de coisa, né? O que eu acho muito interessante E o Trame Ace Também aparece Isso, é verdade E eu acho legal também O lance do Gigabattonizer, né? Que ele tem lá Que é o nome do bastão dele Que invoca sem monstros Que é o mesmo tipo De artefato Que inclusive O brother lá Do Zap Zap lá Ele usa também É, o Ray Esse cara Ele usa Ele até comenta Fala a mesma coisa Tudo mais Muito legal 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 porque eles ligaram As últimas produções Ultra, né? Apresentar um Ultra novo E isso foi bem maneiro E inclusive Legal pra mim também Que foi sem necessidade De colocar uma forma humana Pra ele, né? Achei legal nesse sentido Porque você vai fazer um filme Tem produções rolando O último Ultra Que teve um humano Que teve um alter ego lá, né? Que é o Mébius Você tem Alter ego não Porque na verdade O Mébius é o Mébius, né? Ele não Não me engano Posso estar falando besteira Se alguém lembra O Mébius não usa O corpo de alguém, né? O Mébius é o Mébius E usa? Isso Usa Então, no caso do Zero Mais pra frente Mostra ele com hospedeiros Número do Saga mostra É, no Dido? Sim, mais pra frente mostra Inclusive durante o filme Até a primeira vez que eu vi Muito tempo atrás No Masato Kusatsu Em um anime friends Há anos atrás Eu tava até achando Que fosse rolar Com o cara lá do Do Mega Monstro Como é que chama aquela série? Eu não assisti A única série Eu não assisti Porque por não ter nenhum Ultra Ela não me chamou atenção Não assisti O que chama a série mesmo? Daí Cardio Battle Cardio Battle Isso Eu não assisti nada, cara Eu fiquei meio assim Com a série E não assisti Eu confesso que o Ultraman Eu comecei a me interessar Muito mais por Ultraman Apesar de ter adorado Ultraman antiga Fui me interessar por Ultraman Mesmo a partir de Mébius Depois de muito tempo Assim Que eu fui começar A ter interesse E me aprofundar mais Ultraman Hoje, inclusive Sou fanzaço Eu acompanho tudo Era assim antigamente Sacou? E Ultraman Foi dublado pelo Marcio Simões Que, até onde eu saiba A dublagem é toda de São Paulo E só o Ultraman Que foi ele E ele é carioca A dublagem do filme Foi muito bem feita Bem escolhida também Acho que a voz do Zero Poderia ser uma voz Um pouco mais adolescente Mas o Existe o nome do Vegeta Do dublador do Vegeta Ele mandou bem pra caramba Acho que é Alfredo Rolo Alguma coisa Alfredo Rolo Eu queria que fosse Uma voz mais adolescente Acho que teria mais a ver Mas eu gostei muito Da dublagem dele Ficou bem legal Na apresentação Dos Ultramans No Anime Friends A voz do Zero Foi mais adolescente Ficou bem legal Você nota também Que assim Diferente do pai dele Que é um cara sério O Zero Ele é mais porra louca Mas lembra Assim Lembra mais o O Jack Que fazia as coisas De cabeça quente É tanto que ele No filme mostra Que ele tá até exilado Por causa disso Aí você tem um detalhe Interessante ali também É que Quem treina ele É o Leo Quem treinou o Leo Na série antiga dele Foi o próprio Ultraseven E agora O Zero Ele tem a chance De treinar mais um Ultraman Que é esse que vai sair agora No meio do ano Zeto Zeto Uma coisa assim É legal que é Tipo um legado Né cara Acho maneiro Que fica Estabelecido Esse legado Não só de paternidade Mas de mestre Também né Isso é bem legal Na 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 Ultra Eu achei legal também Porque o Leo E o Astra Eles não são da M78 Né Eles são de outra estrela Né É corrompido por isso No caso do Zero O Zero O Zero também tentou Dominar essa estrela Que é Bateria central Na nebulosa E aí ele é mandado Para um exílio E aí ele usa até uma Ele parece até um Metal Hero Né cara Ele usa até uma Armadura Para contrair os poderes Né Parece o Mewtwo No primeiro filme do Pokémon Isso Também Quando acende a luz Do olho dele assim Eu lembrei de Metal Hero Na hora E aí ele vai Para a estrela do Leo Com o Astra Treinar com o Leo E quando A primeira vez que ele Tenta já na forma Belial Pegar lá o Plasma Spark Lá A luz A luz lá de Tocha Olímpica Da família Ultra O Ultraman King Cara Ele vem Tá Overpower né Cara Ele Ele Consegue Segurar o Belial Deixa o Belial Numa prisão Que parece o Cubo Borg Inclusive lá do Star Trek É Dá um jeito né Cara Agora Na segunda vez Em vez dele lá dar um jeito Ele tá lá isolado Lá Conturando o treinamento Do Zero Sacou E aí quando dá merda Ele manda o Zero E não vai Eu não sei se aconteceu Alguma coisa com o Ultraman King Nesse período Entendeu Foi todo mundo pra lá Menos ele Então ele é um bananão Ultraman King Pipocou Às vezes também É porque Assim Ele interrompeu O da outra vez Antes dele pegar o Plasma Spark Agora ele tem o Plasma Spark Ele tem Né O bastão lá O Gigabaturnaz Tá muito mais forte O King Tá velho Não consegue Velho por velhos É sempre Ultraman e Ultrasame Que vão pro arrebento É Então Todos são velhos Velho Velho por velho Os três velhos Ultraman Ultrasame Ultragago Os únicos que são jovens São os pequenininhos Que não tem o color timer Feito Agora você imagina A idade do Ultraman King Ele é o Ultraman King Cara Grupo de risco Não pode ficar indo na rua É foda Foda O Ultraman velho Essas coisas É uma coisa que a Tsuburaya Tá pegando agora Que eu até falei Acho que no começo Do cast É esse lanche pra filho dos Dos mais antigos No caso Tanto que até depois O Belial Filho dele Vem a ter uma série própria Ano depois Que é o próprio Guidi Guidi Como é falado O Belial acabou se tornando Assim como todos os Ultras Antigos Parte de toda A cronologia Outra Porque as séries atuais Sempre tem algum Ultra Antigo no meio Seja pra ceder o poder Ou como mentor Etc E o Belial sempre aparece Cara Ele é vilão aí Não do Guido E ainda aparece Em várias produções Depois desse filme É ele aparece no Orbe Se eu não me engano Tem um especial dele No Ginga Que tem um especial De Ultramans malignos Lá no Ginga Se eu não me engano No Orbe Ele é uma das transformações Lá das fusões Tem mais um filme Bem antes É Anos antes A Vingança de Belial Sem contar que ele é Uma das medalhas Também do Ultraman RB Ele é o chão Um dos Ultramans Ele é aquele tipo de vilão Que não tem muito o que contar Conta a história dele aqui O cara era Fado Então roubar a parada aqui Ficou ruim E foi pra O arrebento da maldade Resumindo Meteu o louco É bom isso né cara Não fica perdendo tempo Com frescura Isso é bom pra mim É Ele seria o Darth Vader Dos Ultras E o Taro Foda né Que o Taro aqui De fogo igual a gente Bebendo Gravando podcast Taro que Que consegue manter um pouco Da chama Acesa ali Da esperança Pra poder Alguém salvar A Nebulosa né cara Os guerreiros Ultras Isso eu achei bem legal E achei legal ser O Taro em si Sabe Que é colocado O Taro como um príncipe Como alguém realmente Acima ali Dos demais Sacou Não só como Um antigo Capitão Ou algo do gênero Como é o Fader Ou como é Ultraman Ultraseven Etc É O Zoth No caso Ele seria O general É o general Não sei Ele É tipo um capitão Ele tem uma patente Não ó Tá falando do Taro É O Zoth a gente sabe Que tá acima dos caras Tava comentando do Taro O que você falou Gil Faz sentido Porque o Taro Entre aspas Se você for pegar Ele era a nova geração Daquela época A chama agora Pra essa nova geração Inclusive os Ultramans Dos desenhos Estão na Eles aparecem Na batalha com o Belial O Belial volta a atacar Os Ultras de desenhos Etc Aparecem Os americanos Os australianos Sim O Powerade A Ultrawoman O trio de Ultraman USA Chuck Scott É isso aí Ultraman Chuck Norris Vou contar uma polêmica Pra vocês O Taro parece mais filho do Seven Que filho do Ultraman Father Fica de olho aí Não quero causar nenhum estresse Aqui no fandom de Ultraman Mas E você vê que o Ultraman Father Inclusive ele tem chifre Não queremos nenhuma polêmica Aqui longe de nós E o Taro Já tem a justificativa E o Taro Ele tem chifre E vive de fogo É complicado Pura sofrência Verdade O Zero também Ele tem chifre Que vira arma O chifre do Zero É penteado pra trás Cada um faz O que acha melhor Com o seu chifre Tem gente que Fica mal Fica de fogo E o cara lá Não Ele usa isso Pra se defender Quando você pega A primeira aparição Do Ultra Father Que foi na série Do Ace Ele luta De um jeito Tão selvagem Que parece mesmo Um touro Pena que é uma luta Muito rápida Agora os rapazes Tudo de capa vermelha É tipo Como se fosse Uma passagem de toche Pra dizer assim Esse negócio de capa É animal também Verdade Os caras de capa Muito bonito Mano Dá uma imponência Imponência Só os caras mais graduados Tem a capa São lendárias Você pode ver também Que a cor da capa Do Zero Na série nova Ela é uma cor azul O Zero é o diferentão Com o Simp Perdeiro É tanto é que No show Que teve no AF Esses dois anos Eles aparecem Tanto o Ultra Man E o Seven Com Capa Se não me engano Representando A tipo A autoridade deles Os pioneiros Por serem Além da capa O visual também Civil do Hayata Dan também é bem legal Que parece até Mestre Jedi Sacou? Sim Tem até uma Lança nas costas Como se fosse Tipo uma Um nome escrito Em outra língua Achei tudo muito legal Estou de volta Bom trabalho Mepius Por causa da influência Da energia negativa Os ataques dos monstros Estão aumentando Em todas as áreas Ultimamente Eu tenho um mau Pressentimento sobre isso O mesmo está acontecendo Em outros planetas Jack Ace E Achei Já foram investigar Temos que descobrir Imediatamente O que está causando isso Se todos os monstros Atacarem Mesmo com a força Que temos agora Será muito difícil De vencer Talvez devêssemos enviar Ele Não Ainda é cedo Ele Não me diga que Ainda é cedo Ainda é cedo Ultraman Zero Ultraman Zero É sensacional Isso que você falou é legal porque ele até mudou um pouco Porque originalmente ele nem ia chamar Zero Era Ultraman Axe E a cor também mudou Do concert pro final Ele ia ser totalmente vermelho Com as ombreiras parecidas com o Um do Seven e depois acabaram mudando Pra esse azul que ele tem Não, mas assim, a série solo dele Tem uma transformação que ele é todo azul E outra que é todo vermelho Lembrando o Tiga Tem uma forma final que é todo prateado, se eu não me engano Eu não cheguei a... Isso é nudido Eu não gosto muito da forma dele No Orbit, tá ligado? No Orbit não, perdão Eu acho bem zoado Acho bem finha Mas é sensacional, eu gosto pra caramba As formas dele são bem legais E o que eu gosto também é a linhagem E aí o Taro Por exemplo, o Taro tem um visual Muito mais parecido com o Ultraseven E aí depois só foi ter um visual Por exemplo, o Ultraseven Que eu me lembro Não sei se eu tô falando alguma coisa inteira Porque não se pode esquecer Papo de bar Já falei que o jornalismo aqui não é o nosso Tem, rola Acho que no Ultraseven 2.1 Do Ultrame Nels E aí só depois vai ter lá Ultraseven X Acho que o Ultrame Max também Me lembra um pouquinho O visual do Seven E aí vem o... Ele tem até um Sluder O Zero, é E aí vem o Zero Não, inclusive até é monstros Aparece o Eddie King Aparece um... Visual fantástico Totalmente clássico Aparece alguns monstros O Max é uma série totalmente É... É... É estranho falar isso Porque o Tsuburaya Sempre meio que Reproveita os monstros Mas o Max Reproveita bastante coisas Das séries antigas Nesse filme Eu não sei o que acontece Que o Max Só aparece se apanhando Tá? Em nenhum momento Aparece o Max Eu achei uma dó do capeta Ele na série assim Nessa Era Rei C Ele é o único Que ele não tem Transformações a mais Você pega a outra série Que veio antes dele O... Next Tem... Ah, mas o Nels Também não tem, eu acho É, tipo... Tá, vamos dizer assim É de... Do Cosmos pra frente Cosmos Cada um deles tem uma... É, que ele tem várias transformações O Max não tem nenhuma Agora, por que que Essa escolha do Dyna De tantos pais escolher Escolheram ele Tem algum motivo em especial? Ah, eu vou tentar pensar Como um fã Não sei se essa é a realidade Mas, por exemplo O trio de ferro aí Dos anos 90 Que trouxe os úteros De volta aí pra... Pra TV, etc É o Tiga, o Dyna e o Gaia O Tiga ele tinha usado No filme anterior Se não me engano O Tiga tá casado Com o filho lá Tá com os pais O Gaia É... Ele é tipo Uma entidade da Terra, né O Gaia não é de... Da... Da Nebulosa M.C.D.T.8 É, ele não é da Terra de Luz É, então usar o... O Gaia, ele é uma manifestação da Terra O Agul Que é da mesma série É uma manifestação do mar Só que ele é mais violento, né Tanto que na série do... Na própria série do Gaia Os dois Tipo... Eles não são aliados Eles têm treta Eles treta direto E é legal que assim Tem alguns episódios Em que eles lutam em tamanho humano Tanto que o Agul Ele tá hackeando os dados Lá da... Acho que ele tá hackeando As informações da... Da equipe secreta E ele tá dentro da nave Que serve de base pra eles E lá eles lutam Na forma humanoide E aí sobrou o Dino, né Quem é que tava de rolê Foi o Dino Esse filme também estabelece Que tem um multiverso, né De Ultraman, né O Tiga não tá no mesmo universo Dos originais Na verdade a própria série do Tiga Já estabelecia isso, né Eu tenho uma dúvida Dúvida de Lego Em Família Ultra Em Super Sentai De uns anos pra cá Eles foram... Os filmes são baseados Em alguns episódios Eu queria saber se No Ultra Na Família Ultra Os filmes tem um roteiro Isolado Ou eles também Se... São baseados em episódios Porque assim Quero assistir o filme Mas será que eu preciso Assistir primeiro a série Ou eu vou entender Alguma coisa Não, eu entendi Você quer dizer assim Os filmes do Ultra Eles seguem uma ordem Cronológica com a série Ultraman é antiga Odisseia final É tipo uma sequência Que se passa Dois anos Depois dos ocorridos Na série Assim, pelo que eu vejo, né Quando eu comecei A colecionar os episódios Ele não tem uma ordem Cronológica Igual o Sentai E os Raider Ele sempre é uma coisa Isolada Tipo, ah Algum tempo depois da série E tal Tirando o Mabius, né Porque o Mabius Teve um filme chamado Iapo Attack Que é entre os episódios 20 Alguma coisa assim Não sei Eu posso estar errado Mesmo porque eu não sou Especialista em Tokusatsu Mas é mais ou menos isso Os oito Ultra Brothers Eles se passam no universo Dentro da série ainda Tipo assim O filme acontece Enquanto a série Tá rolando Até mesmo por conta Do final do Mabius Aquele negócio também, né Outra coisa O tempo é diferente, né Cara A gente não pode também Pegar a realidade Na ficção, né Cara Apesar de Ficção imitar a arte Imitar a realidade O mundo real Muitas vezes Tem coisas Que tem que ter Desprendimento É, uma coisa Que eu acho Fugindo um pouco Voltando em Mabius Que é da hora Assim no comecinho No primeiro episódio Quando ele Tá sendo chamado Pelo Ultra Father Aí o Ultra Father Pega e fala assim Vai pra terra Ultraman Mabius Aí ele Ultraman O que que é isso? Aí Ele acha que é Ultra Father É o primeiro que fala É o nome que os humanos Dão pra gente Quando a gente vai pra terra Sei lá O estilo de criação Nos Ultraman é esquisito Eles devem esconder Os caras Nos cantos isolados Que nem fizeram com o Zero Também O Zero também Tá meio perdidão Quando os caras falam Você não lembra O que você fez? Você pegou Vou até pegar seu gancho Eles estão tentando Enfrentar o Belial E o Seven Tá na merda E ele manda lá O Islugger Lá pra Atrás do Zero Aí aparece lá O Tramankin Conta lá pro Zero Que ele é filho do Seven Que os caras Devem nascer de incubadora Sei lá Porque não sabe nem Quem é o pai Né velho Ou pode ser Algum caso Isso porque Não é filho do Tarot Né Nem do Tramankin Poder Né Tem até um Caso de adultério Lá velho O Seven pegou Tem até uma cena No filme do Saga Quando o Zero Pega o primeiro hospedeiro Dele Aí ele pega e fala Você faz assim Vai dando as instruções Quando o cara Se transforma no Zero Que ele vai enfrentar O monstro Ele fala Pô Tem uma coisa errada Quando ele vai ver O monstro Tá maior que ele ainda Você não arrumou Energia suficiente Aí ele fica Apanhando do monstro Pra ver se esgota o tempo Alguma coisa assim Cara O melhor hospedeiro do Zero Inclusive Você citou agora pra mim É o do Ultramenguido Lá velho Acho muito legal Não cheguei a ver ainda Eu vou entrar nos anos 90 Na parte do Ultramenguido Porque ele é todo desastrado Fica incorporado pelo Zero E tipo vira um galãozinho É legal E você percebe Que o nível do Zero Comprado aos demais É um absurdo Né cara Até pro Mérgios Que é novo também O Zero Sai dando pau Em todo mundo E assim Não é ruim Porque é meio que explicado Durante alguns Dizos do filme Eram diferenciado Né cara Assim como O Belial E o Erdenton Usar pro lado errado Né cara Eu tinha pensado isso no filme No sentido de me parecer Que Eu pensei o seguinte Né Pelo menos eu Que os outros Ultrams Já tinham apanhado tanto Batido tanto O Zero chegou Ele pegou fresquinho Ele já chegou direto Ali no Né Os caras já tinham Segurado a bronca Antes dele Mas sim Nível de poder Completamente diferente Né Totalmente diferente Chegou chegando Arrebentando Cara Cara Muito legal Velho Acho que De novo Tá Elogiar pra caramba Aí Sakamoto Que produção Porque as cenas de luta São boas Do começo ao fim É um filme de porrada História Mas é um filme de porrada E eu posso dizer pra vocês Que Assim Esse filme Comigo Reforçou assim Meu gosto pela família Ultra Assim cara É o interesse sabe Porque Expandiu ainda mais o universo De alguma forma E E não tem Os Ultras brigando Na Na Em Tóquio Sabe Tipo No Japão Isso eu achei legal Cara Estão no universo lá Cara Que é o Lugar oriundo deles lá Distribuindo porrada Que eles fazem de melhor Né Sabe Que tinha que ter Filmes assim Transformers Tem um filme lá Em Cybertron Fica a dica aí Sem humanos Sim Peraí Você tá falando Um filme de 86 deles Não Não Fala o filme live action É Mas Sabe o que acontece O foda de Transformers É que se você vai fazer Um filme desse Em Cybertron Você tem que mostrar A guerra civil De Cybertron Porque eles não voltam Tão rápido pra lá E tudo mais Eu acho que podia ser No espaço Mas não em Cybertron Tipo filme de Mas sem matar o Optimus Desculpa o spoiler Pra quem nunca viu O filme de 86 You got the touch You got the power Entendeu Eu acho Que aliás A franquia também Aqui é uma coisa Meio off topic Mas tem a ver Que até o Gil Cita essa referência Os quatro Lanternas Verdes Podiam muito bem Se beneficiar Disse também Se tivesse um filme Ser totalmente no espaço Porque na terra Com certeza Mas tem E tem ser humano no filme E a participação deles É super legal A participação deles É coesa Sabe Faz parte ali Tá legal Não tá ruim Casa bem Casa bem É um filme bacana É um filme muito bom Pô Um filme que tem Um filme que aparece Warner Brothers E depois Suburaya Isso é muito legal Sim, com certeza Teve grana Investimento Não, mas o fato disso O fato de que Pessoas se interessaram Teve essa Isso A Warner de estar junto Suburaya bonitinho Filme dublado Dublagem bem feita A gente não viu isso Com outros Só com o Tramã Não sei se isso A gente já falou Sobre brinquedos Brinquedos de Ultramã Ainda vende pra caramba Isso quer dizer alguma coisa? Isso é um sinal? Inclusive Isso que você puxou O Kuro Me tem os 100 monstros lá Porque As duas séries Anteriores Que a gente falou Da Ika Jubato Ela tem uma continuação São uma das séries Que mais venderam Brinquedo Dentro da história Da franquia U Sim Eu até queria falar isso Eu acho que é uma Baita sacada Da Suburaya Como eles fazem Marketing Pra várias Vários fronts Os jogos Tudo se encaixa Isso é muito legal Eles sabem usar bem As propriedades Que eles tem Inclusive na parte De monstros Se eu não me engano É o Jim Que estava falando Mais cedo disso De como eles usam Os monstros Como raças E isso é muito legal Esse multiverso Essa coisa que eles tem Tanta coisa do multiverso Ou ter colocado Também Os personagens Que a Suburaya Tem Como Jumbot Jannine Mirror Knight Mirror Man E tudo mais Cara Isso é maravilhoso Isso dá um enriquecimento Muito bom Pro universo Diferente por exemplo Kamen Rider Ele é maravilhoso Eu amo Todo mundo adora Kamen Rider Mas eles não investem Tão bem nisso Na minha opinião A Toei não investe Tão bem nisso E poderia fazer Uma coisa dessa forma A minha dúvida Zero tem esse destaque Todo Esse sucesso Todo Isso pra poder Ser filho do Seven Isso pra conservar O sucesso Do Seven Ou realmente Fizeram uma história Bem bacana E o Zero Foi sortudo disso Ganhou o destaque Merecido Ele conseguiu o destaque Que ele tem hoje Por esforço próprio Não foi nas costas Nem na sombra do pai Foi por mérito próprio mesmo Ô Gago Sobre o filme O que você acha desse filme O que você acha Que ele acrescenta Pra franquia De importante O que você tem Pra falar pra gente Bom O Zero Foi o pontapé inicial De uma nova geração De Ultras Que vocês estão vendo aí Tá fazendo um grande sucesso Se hoje os Ultras Estão aí Com destaque Fazendo bastante sucesso Quem deu o pontapé inicial O grande responsável Com certeza é o Zero Atraiu muito o público No Anime Friends Cara Acho que Não sei se o Vô Nem tava do meu lado Nesse dia O Era o Jim A gente tava lá Nossa sala Nossa disposição E a molecada Tava louca lá Procurando coisas do Zero Pra comprar com a gente Sabe Porque eles viram lá Eles viram a O show E eles já tinham visto os filmes Porque tem de novo Tem DVD Tem Blu-ray Lançou no Brasil E os caras ficaram malucos A molecada Acho que era você Gagano E você lembra Ai tem coisa do Zero Tem coisa do Zero Sabe Eu tava lá no dia Eu tava lá no dia Realmente O Zero Acho que talvez Ele trabalha em dois Dois frontes Ele acaba agradando as crianças Mas por ser o filho do Seven Também agrada Os fãs mais veteranos É o elo de ligação Entre as gerações Até esse filme Ele propõe isso Perfeito Ele propõe isso O filme propõe muito Esse elo de ligações Você não acha Gago Com certeza Ele agrada Tanto as crianças Como os adultos E os idosos também Boa Com o ponto de vista Dos idosos Gostei Gostei Pra quem não sabe O Gago É o nosso A gente Nós todos aqui Somos da equipe Do Tokusasso.com.br A gente faz os eventos Cada um tem mais ou menos Um gosto principal Um gosta mais de Kamen Rider Outro gosta mais de Toys Outro gosta mais de Super Sentai E o Gago gosta mais De Ultra E de Kaiju E Kaiju a gente sabe Que ele gosta muito Inclusive né Gago Adora pegar um Kaiju Adora assistir um Kaiju Pelo fato de O Zero Agradar as crianças Ele aqui Seria uma boa Pedida Tipo Hashtag Zero na Band É que aí já fica Um pouco mais difícil né Porque o Zero Não tem uma série própria né É ele tem minisséries só E aparições Ah uma dúvida Vocês sabem que no canal Max da TV Por assinatura Passaram alguns Movies dos Ultras Eu não tô lembrando Se passou esse filme Eu lembro que passou Aqueles dois OVAs Do Ultraman Zero Quanto o Dex Lopes São dois filmes E cada um deles É dividido em dois arcos Foi passado o Nate Go A primeira vez que eu o vi E também foi passado o Saga Tanto que a primeira vez Que eu vi o Saga Foi no HBO Eu até vi aquela Fusão tripla lá Fiquei sem saber O que acontecia né No canal Max 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 Prime Também passou Eu assisti no Max Inclusive Passou mesmo Tanto que depois Eu fui entender Que aquilo ali Era uma fusão De três Ultramans Que era uma coisa Que pra mim Era inédito Nunca tinha visto Ele se fundindo E olha que a fusão Já era uma coisa Bem antiga né Já vinha lá Da época do Cosmos Pra fechar o TomCast De hoje Senna Kuroda Como é que nós vamos Fechar isso aqui Rapaziada Hoje quem teve a ideia Foi o Senna Então tô aqui Anunciando isso Vai Senna Eita Eu mesmo não me informei Da ideia que eu tive Peraí Deixa eu pensar O Gil falou Acho que a gente podia Cada um indicar Uma série Ultra Pra galera assistir Pegando já o gancho do Gil Começa com você Kuroda Indica uma série O último Último que eu assisti Que eu indico Pra vocês É o Trame Max Assistam Max 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 E você Jim Eles me indicaram E eu fiquei curioso Por Um que o Jim falou É o Powerado Porque ele tem um ator Ken Kossug Ah sim O Black Ninja Black Jirai De Kakurei É o Jirai De Kakurei É o Ken Kossug Que ele é o Powerado Ele trabalha no Powerado Também indicaram O Leo Parece o ator De Lion Man Então assiste O que aparece Lá A Nefer Do É É É É É É É É Assistam Tiga Que aparece O Lucifer Do Cyber Aparece todos os Cyber Cops Menos o Júpiter Na verdade Eu queria começar Pelo Ultraman Mesmo O primeiro Depois o Seven Aí eu ia Aleatório Ou mesmo Fica a minha dúvida Se eu tenho que assistir Na ordem Cronológica Eu falei Da série Que aparece A Nefer Mas não falei Qual a série Que é o Ultraman 8 Que é o Ultraman Mais feio Da família Outra Desculpa Tá Ultraman Professor Valorizar os professores Só lembrando também Que dá pra assistir No canal Da Tsuburaya No Youtube Eles estão disponibilizando Todas essas séries E tem legenda em inglês Tem várias séries Inteiras lá Não tá inteiro Mas tem bastante coisa Então eu comecei a pegar Então eu comecei a pegar Os Ultras Agora Do primeiro Eu parei No No 8 Ainda vou entrar Na década de 90 Mas um que eu vou recomendar É o mais recente Que é o Ultraman RB Que também São dois irmãos Tem um irmão Mais pra frente também E foca muito No tema da família E assim Vamos Assim Só uma dica Que eu dou pro pessoal Focar um pouco Também na história E não ficar só no visual Porque Senão vocês vão ficar Por aí falando Em rede social Que não é série de Ultraman Porque tem Formas grotescas E isso E você acaba deixando Uma história boa De lado Você vai O pessoal acaba vendo Deixando de ver Pelo visual Mas o conceitual Que é o fundamental Também pra história Acaba sendo deixado de lado Então a gente acaba Perdendo muita coisa Eu não assisto tanto Ultraman Mas acho bem legal Né Como eu disse Ultraman Tiger Eu já disse em outros podcasts Ultraman Tiger É maravilhoso Eu acho que tem Muitas diferenças Nas séries clássicas É uma boa porta de entrada Como série Ultraman Eu acho uma boa Para os fãs novos Te dá vontade De conhecer mais Da franquia Eu acho uma série leve E muito boa Assim na minha opinião Gímic de transformação Interessante Ter uma baita trilha sonora Que também tem Uma versão brasileira Do YouTube Muito boa Muito boa mesmo Série maravilhosa Os outros Ultras Da série Também são muito legais Várias referências Da série clássicas Monstros antigos retornando Arcos fechando Adoro Acho muito legal Mas essa é a minha indicação No geral E você Fábio? Eu indico Ultras 7X Uma série curta De 12 episódios Uma temática mais adulta Defina pra gente O que seria Uma temática mais adulta Uma temática mais adulta Uma história Eu vou dizer Uma série sinistra Uma história infantil Mais sci-fi Isso O negócio é sinistro Uma mistura De arquivo X Sabe Uma coisa bacana Eu assisti essa série Ela tem muita atmosfera De arquivo X mesmo Bem recomendada Essa série E você Gil? Eu vou indicar Duas séries Ultras Eu vou cortar e vou fazer duas Vou quebrar a regra aí Vou indicar Ultraman Orb Uma recente Que é muito boa Tem até duas séries Do Orb O Orb é muito legal Vale a pena E eu vou indicar Uma série que eu gosto muito Que é Ultraman Nexus Eu acho que vale muito A pena assistir E Ultraman Nexus Ainda tem a Yasui Sato Que é a Jab do Garo Que eu sou apaixonado Então fica aí Duas dicas do Gil Pra vocês Você indica Qual série Ultra Pra galera Eu queria reforçar A indicação do Jim O RB O Ultraman Grupo É muito bom É muito divertido Essa dinâmica toda Da família Assim e tal É bem legal E o Ultraman Que a gente falou bastante Que é o Ultraman Dido Que é o Guri Porque ele tem Todo esse dilema Porque o pai dele É o Belial O que você faz Quando seu pai É um desgraçado Então É bem divertido E é legal também Porque você vê Nessa série O Zero Sendo mentor De alguém também Bom galera Acho que ficamos por aqui Em mais um TocoCast Dessa vez Com a família Ultra Isso aí Ficamos com mais um TocoCast Não esqueçam de seguir a gente No Instagram No Twitter E também De virar nosso padrinho A gente tem aí Esse sisteminha aí De apoio De financiamento coletivo Tem algumas recompensas Ajuda a gente A editar Na nossa edição É terceirizada Boa parte dela Ou toda ela O Rafael tem muito trabalho A gente quer que ganhe mais dinheiro Com a gente Então Elabora aí com a gente Que nós vamos fazer O podcast Talvez até Todo dia Mentira Não vamos fazer não Você tá doido Padrinho Fiquem com o Edinho Adeus A edição desse podcast Foi feita por Banco de Cerebros .com.br E aí Tchau, tchau